Moranguinho marca presença na AACD Você se lembra da menina de grandes cabelos e vestimentas rosas que vive na cidade das frutinhas? Há 36 anos, a Moranguinho e suas amigas fazem a alegria da criançada, tanto em forma de desenho como em produtos infantis aromatizados. Na primeira semana de agosto, dia 2, foi a vez da AACD, Instituição Referência em Reabilitação da Pessoa com Deficiência Física, receber a doçura desta personagem. Com a visita da Moranguinho, cerca de 200 crianças foram beneficiadas. A personagem que passeou pelos espaços da AACD distribuiu presentes de parceiros como Plazo Tio, Ciranda Cultural e Etiluks. Fotos, abraços e beijos também fizeram parte deste tour. A intenção é de que esta menina tão doce visite mais instituições ao longo do ano em São Paulo. A сегодня em hoje é de um ano. Legenda Adriana Zanotto